E a origem do dinheiro é o financiamento? Não, esse aqui é a própria caixa que paga, é uma burocracia entre o banco e a construtora, não é meu dinheiro. Quer dizer, não é seu dinheiro, não deveria estar na sua conta. Não aparece a movimentação no meu CPF porque é relativo à minha pessoa, mas não é só da minha conta para pagar. E esse total de 41, 48 depósitos na sua conta, são 96 mil reais. Isso é tido como uma velha prática de dividir o dinheiro com os funcionários do gabinete. Na verdade, está se vendendo uma narrativa de que a origem desse dinheiro seria o quê? Seria no meu ex-assessor, que sacava tudo e depositava na minha conta. É uma mentira, um absurdo que eu provo com isso aqui, Boris. Olha só, vamos lá. Que prova é essa? Deixa eu mostrar para você. Eu quero explicar qual é a origem desse dinheiro. Primeiro que eu sou empresário. Então, eu movimento no ano, eu recebo no ano, do lucro dessa minha empresa, muito mais do que eu recebo como deputado. Mas todos os depósitos foram feitos em dinheiro na Assembleia Legislativa. No comércio, você pega dinheiro de espécie, eu tiro dinheiro de espécie da minha empresa também, não tem problema nenhum nisso. Então, qual é a origem? É a minha empresa e o imóvel que eu vendi, que está aqui a escritura. Valor do imóvel, 2 milhões e 400 mil reais. Então, a origem desse dinheiro, Boris, que é dinheiro que é meu dinheiro depositado na minha própria conta, estão conseguindo criminalizar isso. Dinheiro meu depositado na minha conta. E por que é de 2 em 2 mil reais? Porque quando você vai no caixa eletrônico, o envelope lá para você botar o dinheiro, o limite são 2 mil reais. Então, se colocava de 2 em 2 mil reais. Se fosse um dinheiro ilícito, eu ia depositar na minha conta. E por que em espécie e não em cheque? Uma parte disso aqui eu recebi em espécie, eu pego dinheiro em espécie também na minha empresa. Não tem mistério, não tem origem, está declarado. Tudo no papel, expresso aqui. Mais uma vez, eu só não vou, só não entrego para vocês a escritura, eu quero entregar primeiro para a autoridade competente. Se o senhor tem uma explicação tão clara, tão cristalina, por que o senhor não compareceu antes para dar essa explicação ao público e deixou que essa história crescesse como cresceu? Boris, se põe no meu lugar. Eu sempre quis esclarecer. Inclusive, eu era sempre voto vencido. Eu queria ir ao Ministério Público com tudo. Eu imaginava que era o que eles queriam. E os próprios advogados me alertaram. Olha, Flávio, analisa bem como é que as coisas estão acontecendo. Eu falava assim, quem não deve, não teme. Eu vou lá e vou explicar. Flávio, não é assim. E eu vi agora que eles têm razão. Como é que começa a vazar um monte de coisa, Boris? Uma velocidade monstro, somente com relação a mim. Eu não tive nem tempo direito de ler os autos. Meus advogados foram lá buscar, foram informados por um intervento do Ministério Público que eu estava sendo investigado. Um procedimento já aberto desde julho do ano passado. E o tempo todo, até ontem, o MP estava dizendo que eu não era investigado. Aí, quando eu vejo, eu sou. E não apenas isso. Eu tive o meu sigilo bancário quebrado de forma ilegal, sem autorização judicial. E pior, ainda deram publicidade para a minha intimidade. Eu não tinha problema nenhum de levar isso para o Ministério Público. Por que eles vaziam isso assim do nada antes? Por que, senhor? Só eu e o Ministério Público tínhamos isso, Boris. Eu não vazei. Quem foi? Quem foi?